Vamos para a rua, ninguém é calçada, vamos enxergar essa marcha que está muito bonita Vamos, vamos, vamos livre Amigos, só a disciplina de comunicação na calçada Quem está na ruta vem para a rua Lula, livre! 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 Encontre o dia, eu sozinha, guarda contigo meu coração Encontre o dia, eu sozinha, guarda contigo meu coração Lula, livre! Lula, livre! Lula, livre! Ela chegou a cair de fogo Lula, livre! Lula,�ìn nem eu falá, perdoa contigo meu coração Pega a coisa e a inchada pra fazer o pastor Pega a coisa e a inchada pra fazer o pastor Perdido os meus olhos, espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores, não é um fio Que eu voltarei, viu meu coração Eu te asseguro, não chores, não é um fio Que eu voltarei, viu meu coração Pega a força e a rixada, vem fazer ocupação Pega a força e a rixada, pra fazer ocupação Lá livre, Lula livre É só no tempo eu valer Eu estou indo pra vigília, estou indo pra vigília Solidário a você Eu estou indo pra vigília, estou indo pra vigília Solidário a você Oh Lula livre, Lula livre, Lula livre Essa luta é pra valer, é pra valer Eu estou indo pra vigília, estou indo pra vigília Solidário a você Eu estou indo pra vigília, estou indo pra vigília Solidário a você Bom dia e boa tarde Boa noite, presidente O povo quer ser feliz O povo quer lula livre Que ele é inocente O povo quer ser feliz O povo quer lula livre Eu estou indo pra vigília O povo quer lula livre Tá vegano É só no tempo eu bahia O povo quer lula livre E o povo quer lua livre Eu estou indo pra vigília Eu estou indo pra vigília Muito bem, Adriana! Essa é a caminhada em defesa da democracia, dos nossos direitos e defesa da soberania nacional. Fazemos um ano hoje na prisão, no processo de uma condenação sem formas do nosso presidente o presidente mais popular que esse Brasil já teve. Prenderam o presidente Lula para abrir o caminho para a destruição de direitos sociais e trabalhistas. Pessoal lá na frente, por favor, segura um pouquinho aí. Prenderam o nosso presidente para abrir o caminho para a destruição dos direitos sociais e trabalhistas. Para a entrega da soberania nacional. Para a destruição do nosso sistema de previdência social. Para entregar a previdência aos grandes bancos, em especial Bradesco e Itaú. Podem vir, pessoal! Pessoal! Acelera, pessoal! Vamos passar o som e vamos continuar a caminhada! Vamos acelerar que nós temos que chegar lá para o bom dia! Lula livre! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Não aprova não a crime! Não aprova não a crime! Lula livre! Lula livre! É isso aí, companheirada. Mais uma música aqui. Vamos lá, companheirada! Vão cantar sem terra! M, F, T! A luta é pra valer! Lula livre! Lula livre! Eu tô achando que essa galera tem mais grito no peito! Porque coragem pra defender o nosso companheiro! Nem justiça nós tem! Bora, gritou o Lula livre, digno de lutador! Lula livre! 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 Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está correndo, não dá mais pra voltar. E se plantar não nasce, se proter não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa tá difícil de encontrar. O que tava aqui poluição com o meio. O peixe que é do mar, é o que não. E o verde onde é que está poluição com o meio.